O governo anunciou no início da noite mudança em dois ministérios. A repórter Priscila Machado está ao vivo no Palácio do Planalto e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O ministro Fernando Haddad vai deixar o Ministério da Educação. No lugar dele vai assumir o atual ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. Haddad ocupava o Ministério da Educação desde 2005. Em nota divulgada à imprensa, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o empenho e a dedicação dele, que, segundo ela, estão transformando a educação brasileira. Como novo ministro da Ciência e Tecnologia, vai assumir o atual presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Raup. Na segunda-feira, tanto Haddad quanto Mercadante participam de reunião ministerial com a presidenta Dilma. A posse dos novos ministros está marcada para a próxima terça-feira.